Música Sei que cê gosta da minha voz, cê senta na leira Ela carrega minha peça na bolsa, o Zé não é mitrana Muitos duvidam, mas eu chego e faço acontecer E se duvidar, minha lady me passa o pente e faz cê correr Faço a vibe na leira, it's just it now baby Em um minuto eu prometo que eu mudo seu mundo pra meta, baby Põe o seu melhor vestido, que hoje a noite eu passo pra te buscar Lembra daquela vitrine, baby prometo que hoje nós vai comprar Queimou minha quantia com esse drip, drip H-Rex-Rex, pesando demais Eu ainda sou o mesmo, nunca mudei até aqui Eu sou melhor E tudo que eu faço, eu faço bem feito pra chegar no top I'm a big dog, você é um puppy, man E eu levo coisas no meu double car E eu sou leal, leal, leal Até a boa Sei que cê gosta da minha voz, cê senta na leira Ela carrega minha peça na bolsa, o zé nem me trema Muitos duvidam, mas eu chego e faço acontecer E se duvidar, minha lady me passa o pente e faz cê correr Faço a vibe na leira, it's just it now baby Em um minuto eu prometo que eu mudo seu mundo pra meta, baby Põe o seu melhor vestido, que hoje a noite eu passo pra te buscar Lembra daquela vitrine, baby prometo que hoje nós vai comprar Não é tudo que eu vou comprar É verdade no final Não é tudo que eu vou te dar Não é tudo que eu vou te dar